Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volta ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. E as vi, para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar com os meus sonhos, o fim. Volta ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. E as vi, para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar com os meus sonhos, o fim.